Sabe o que eu tô passando os dias mais felizes da minha vida? Eu também, Tadeu. Eu também. Ai, obrigado, Tadeu. Obrigado por... por ter me aguentado. Por ter aguentado as minhas loucuras, os meus brilhos. Se você não tivesse tido paciência comigo, eu não sei o que teria acontecido. Isso não é paciência, é amor. Eu amo você, Tadeu. Eu também te amo, Tadeu. Nossa, fazia tanto tempo... Nunca pensei que isso pudesse acontecer com ele de novo na minha vida. Mas aconteceu. Não é bom? É... É... Maravilhoso. Só tem uma coisa, Penélope. Só tem uma coisa que a gente tem que resolver pra ser feliz de verdade. Eu sei. Eu sei, Tadeu. É... Contar tudo pro meu filho. Só que... Não pode ser agora, Tadeu. Quanto mais cedo, melhor, Penélope. Eu não quero que o Beto venha saber pra outras pessoas. A gente... A gente já conseguiu fazer a Isabel calar a boca. Quer dizer, a Leonora conseguiu. Mas... Alguém pode... Alguém pode ver a gente, de repente, e contar pra eles, sabe? Tadeu? Olha aqui. A festa do noivado do Beto já tá marcada. Sabe, eu... Beto não vai aceitar facilmente. Nós dois... Ele vai brigar. Eu conheço meu filho. Vamos só esperar o almoço. A festa do noivado dele. Depois a gente acorda, tá bem? É uma promessa? É uma promessa. 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 Essa parte, também. A Bíblia, não espera. Espalha, espalha. É um lugar simpático. Por favor, eu queria falar com a dona Leonora. Ela ainda não chegou, mas... Disse que estava vindo. Tá. Eu vou esperar. Fica à vontade. Com licença. Eu acho que as danadinhas deram uma dentro escolhendo esse lugar. Isso aqui pode ficar ótimo. Você está maluco, tio Abricho? Eu não posso te dar a presidência da fábrica em troca do segredo dos Abdala. Então nada feito, meu bem. Como nada feito? Quem deu a ideia a você de se passar de ladrão boliviano para enganar a Lucrécia fui eu. E você se esquece que quem arrancou o segredo da Lucrécia fui eu. Portanto, tenho o direito de negociá-lo como eu bem quiser. Você é um traidor. Traidor e sem vergonha. Está certo que o segredo dos Abdala é muito importante pra mim. Mas da presidência da fábrica eu não abro mão de jeito nenhum. Ah, então eu sinto muito, minha querida Fefe, porque eu estou cansado de só perder nesta família. Esta é minha chance. Eu sei o terrível segredo dos Abdalas. Portanto, eu só conto se eu for o presidente das tecelagens Abdala no lugar do seu pai, o Aparício. Senão, é nada feito, meu bem. O senhor conhece o segredo dos Abdala, seu aprígio Varela? Como é que o senhor sabe? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.